Caminamos não existe impossível Para tudo ele tem solução A tristeza converte alegria Pois ele muda qualquer situação Ele é santo e capaz Ele é justo e fiel Sua palavra não volta atrás O mal não pode vencê-lo Em suas mãos há poder A seus filhos dá sempre o melhor Poderoso ele é Ele é poderoso ele é Pois não existe impossível Para tudo ele tem solução A tristeza converte alegria Pois ele muda qualquer situação Ele é santo e capaz Ele é justo e fiel Sua palavra não volta Sua palavra não volta atrás Ele é muito mais Infinitamente mais poderoso Ele é Para fazer muito mais Infinitamente mais Ele é grande Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é Ele é Ele é Para fazer muito mais Infinitamente mais Infinitamente mais Se a gente mais Ele é Para fazer muito mais Se a gente mais E a gente mais Com a gente mais